Tô nele. O confronto veio, o confronto histórico. Magic Melo contra Lamello, ele girou. Bloque by Isaac, fica no chão. Lamello, vim comigo. Charlotte Hornets e Orlando Magic, é a primeira vez que a gente vai enfrentar o Lamello Ball. Eu fiz esse personagem, né? Um pouco inspirado no Lamello, claro que não totalmente. Mas o Melo é de Lamello, né? O Magic é de Magic Johnson e o Melo é de Lamello. 20x13 pra eles, Lamello tá em quadra, hein? Lamello está em quadra, é hora de não dar descanso pra... Nossa, ele é mais alto, hein? Ele é 6x7, eu acho, né? Tô nele. O confronto veio, o confronto histórico. Magic Melo contra Lamello, ele girou. Bloque by Isaac, fica no chão. Lamello Ball, vim comigo. Tem o screen do Lopes. Passa Lopes, não é possível que ele ficou. Eu sonhei com esse lobby, cara. Eu sonhei com esse lobby, com ele. Lamello Ball pra 3. Direto. Passei, tem espaço, tem espaço, vou lá dentro. Ewa! Deixa o Lamello passar que ele... Depois que infiltrar vai ser difícil parar ele, mano. Eu falei, eu falei, cara. Ele deu um bumpzinho ali, eu que fui pra trás. Tem screen pra mim. Eu tenho que matar essa bolinha de 3, mano. Eu tenho que matar essa bolinha de 3. Cat and shoot pra 3. Direto! Você faz lá, eu faço cá, ó. Harold? Aí não, a gente não pode tomar um push spin do Harold, velho. Se tentar voltar nele, é steal. Ele vai passar. Me ajuda, me ajuda! Deu ruim, eu tô com... Nossa, alguém ajuda. Alguém ajuda! Não precisa, velho! Peguei o rebote ainda. Já faz o screen no top. Bom screen, Wagner. É tua! No lobby! Vem o screen. Bom screen, vou lá dentro pra enterrada! Tem o screen aqui. Bom screen do Isaac. Eu tô vendo ele. Lobby! Vamos pedir uma jogada do Suggs, mano. Vamos pedir uma jogada pro Suggs. Alguém faz um screen pro Suggs. Ele vai lá dentro. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Bucket! Cara, vamos pedir o cut. Não, não dá pra pedir cut de ninguém, não. É passar a bola ali e o Carter Jr. deitar em cima do Gordon Hayward. Tem screen. Eu usei. Passou o Carter. Bola nele. Pra definição. Bucket! Ó o Cole Anthony enquadra agora, hein? Não tinha jogado com ele nessa partida ainda. O Bamba passou pelo lado. Não conseguiu fazer screen. Bela! Bela chegou em mim. Cavei, cavei. Veio o screen. Veio. Usei. Vou lá dentro. Pra enterrada. Não deu boa. Vem de novo, Carter. Vai dar certo ainda essa jogada. Não, não vai não. Agora já deu ruim. Chama o Wagner. Chuta pra três, Wagner. Direto! Direto! Eu acho que eu tô jogando bem, mas o treinador me deu mais alguns momentos no banco. E voltamos com a vitória. Voltamos com o time na frente. 109 a 102. Já temos a nota. Então já era. GG. 110 a 102. O Orlando Magic vence o Charlotte Hornets. Enquanto eu estive em quadra, eu acho que eu fiz uma boa disputa com o Lamelo, cara. Eu não marquei ele o tempo inteiro, né? Mas... Box score do jogo. Cole Anthony 21 pontos. Carter Jr. 18. Wagner fez 15. Como eu falei, né? Eu fiquei com 9. Para o Hornets, Lamelo 23 pontos. 4 turnovers. O Rozier que eu marquei também ficou com 10. Sem nenhum turnover. Eu vou deixar... Eu vou dar uma de maluco. Vou deixar o lance livre real player. Se você não quer mais perder tempo ou quebrar a cabeça tentando acertar o time do lance livre, coloque dessa maneira, ó. Real player percent. Por quê? Porque daí você vai acertar o lance livre de acordo com o seu atributo e não de acordo com o time. Então, se você tem um atributo de lance livre bom, você vai acertar. Então, se você tem 70, 80 de lance livre, já tá de boa, tá ligado? Põe real player. Você não vai precisar mais acertar o time. É só deixar ele bater sozinho ou apertar a X para ele bater ali o mais rápido possível, mas não vai ser mais de acordo com a barrinha. A gente já fez, então, 4 jogos com a nota B. A gente precisa fazer mais 6 jogos com a nota B para a gente conquistar a vaga de titular no time. Esse cara, ele tem algum rolê. Não sei se ele compra ingresso ou se ele vem ver a gente desde 2006. Parece ser um fã antigo, emblemático. E a gente tem que tirar uma foto com ele, com esse esquisito. É só isso. Orlando Magic e Toronto Raptors. Como eu falei, a gente precisa de 6 jogos com a nota B para ser titular. Se a gente conseguir nesse jogo, aí vão ficar faltando 5. Vamos para o jogo? 11 e 11. 5 e 57. Entramos bem, né? Não teve, não teve. Agora sim foram nele. 4 segundos. Fred Van Vliet. Enganou a todos. Passou no Anonobi. Eu vou passar, hein? Eu vou dar o cut. O cara deu o cut no meu lugar. Boa screen. Passei lá dentro. Bom passe. Vamos. Paquete, eu avisei, velho. Eu cantei a jogada. Eu sabia que ia sobrar esse espacinho no garrafão quando todo mundo se movimentou. Deixa eu ocupar meu espaço no spot, mano. Opa. Olha a bolinha de 3. Olha a bolinha de 3. Pump fake. Screen do Isaac. Caramba, eu ia arriscar tentar posterizar o Boucher, mas não tive coragem. Boa screen, boa screen. Lobzinho para o Isaac. Deu tempo. Se o Chet Holgren não lesionar, ele é uma boa escolha. Agora se ele lesionar, tipo Zion, aí moeou, né? Lá no corner. Sozinho o Isaac. Direto. Vem de novo o screen. Vamos usar o Lopes. Usei o Lopes. Passe nele. Ele crava. 28, 28. Vem o Boucher. Vem o Boucher. Nada. Nada. Meu Deus. Meu Deus. A bola passou na frente do Wendell Carter. Na cara dele, mano. Era só levantar o braço. O CPU pega todas essas posses aí, mas como é no nosso time, né? O Keck. I see you. No mid. Open. Cash. Flynn. Pressão nele. Mão na cara. Mão na cara do Flynn. Trent Jr. O Boucher tá se movimentando. Tem screen. Cheguei no Flynn. Haha! Era bait, Flynn. Tu não tá open, não. Vambora. Agora sim, vou lá dentro. Agora sim, vou lá dentro. Me dá o replete, o Keck. Diferença de dois. Eu já peguei a nota, hein? Já peguei a nota. Van Vliet. Bloqueado! Vamos ao screen. Vamos ao screen. Ó. Flash pass. Carter na dunk. Cara, acabou o jogo. O treinador não me colocou mais. 103 a 112. Do nada acabou o jogo. Ganhamos. Ele vai perguntar sobre o mundo da moda e se isso é uma prioridade pra mim, velho. Cara, eu vou responder que eu não chamaria de prioridade, né? Eu não chamaria de prioridade, não. Tô focado em outras coisas aí, velho. Ele tá perguntando se o meu estilo de se vestir, né? Se é uma maneira de se auto-expressar. Aí eu respondi que não. Eu disse que tem outras maneiras de se auto-expressar. Tá caindo minha skill de moda ali, mas... Provavelmente eu ganho em outras coisas. Faltou mostrar o box score da partida contra o Raptors. Ó, o Van Vliet ficou com 29 pontos. O Anonobi, 14. O Gary Trent Jr. com 13. O Colin Anthony com 32. O Franz Wagner com 13. Eu fiz apenas 4 pontos e dei 5 assistências, além do Winchill e 1 bloco. E tive 5 turnovers. Meta pra esse jogo agora contra o Pistons. Não dá turnovers. Detroit! Nosso momento de jogar aqui contra o Pistons. Eles estão em 13º e a gente em 7º. Então, pode ser que venha mais uma vitória. Vamos pra quadra. Vamos simular pra gente entrar já no jogo. 3 e 11 pra eles. Eu vou marcar o Saban Lee. Com quem que a gente tá aqui trabalhando? É com o Fultz. Vou pedir um screen pro Fultz. Meu Deus, foi errado. Vai Isaac, pra 3. Deu certo. O errado que deu certo. Porque eu já fui, ó. Tô só. Pra 3. Vamos! Direto! A defesa dele também é fraca, hein. Eu ia no cat and shoot. Provavelmente ele ia contestar. Bom screen do Bamba. É tua, Bamba. É tua. É tua, Bamba. Faz teu trabalho, velho. Tentar vencer ele na força. Tentar vencer ele aqui, ó. Embaixo do aro. Pra 2. Bucket. Sadek Bey ameaçou o passe. Olha o Lee. Olha o Lee. Não! Era isso que eu não podia deixar ele fazer, mano. Cara, vamos pedir pro Bamba fazer um post-up. Que eu acho que dá certo essa jogada nele ali, ó. Ele é mais forte. Mas ele não quis fazer, mano. Passei! Bom passe! Vamos! E crava! Vai, Wagner. Vou pro spot. Isaac, faz o screen, Bamba. Faz o screen, Bamba. Boa! Tu, Isaac. Finaliza! É isso, meu garoto! Vamos trabalhar, velho. Eu tenho que matar essa bola pra 3, mano. Eu tenho que matar essa bola pra 3. Opa! Ele mordeu! Ele mordeu! Sai o kick. Pra 3. Daí... Vamos! Soninho! Tá com soninho? Danilo, muito obrigado pelos 4 meses, mano. De verdade, viu? Screen pra gente. Usei. Vou lá dentro. Sem ninguém pra me parar! O jogo já tá no minuto final. Boa pressão. Bagley. Boa! Meu Deus, time! Eu pedi um time e me deram a seleção! Bang! Pra 3. Ele é maroto. 94 a 59. Vitória em cima do Pistons. Esse time não vai tancar, hein, velho? Stewart, 12 pontos. Jackson, 10. 8 do Lee. Pra gente, eu fui o maior pontuador com 16. E o resto da pontuação, ó, dividida pra os outros jogadores. Cole Anthony, 14. 11 do Isaac. 11 do Wagner. 10 do Fultz. 10 do Lopes. Eu tive ainda 3 turnovers nesse jogo. Vamos pra quadra contra o time Owls. E eu acho que é fora de casa, hein? É a primeira vez que a gente enfrenta Anthony Edwards. Porém, a gente vai marcar o Delo, né? Nosso matchup não é o Edwards. É fora de casa. Saudades, inclusive, de jogar em Orlando. Na Cidade Mágica. O Lopes é o titular desse time. Isso é uma piada, cara. Tem screen aqui. Eu não consegui utilizar. Vou lá dentro? Não vou porque o Carter trouxe a marcação do Nesrid. Vem. Bom screen, bom screen, bom screen. Fiquei livre. Pra enterrada! Vem o screen rápido. Tentar salvar essa jogada ainda. Mano, era o passe lá fora. Boa! Boa! Cara, eu tô marcando o Beverly agora. Nossa, ele achou o Edwards sozinho. Aí foi um vacilo enorme do nosso time. Deixar a bola com o Fultz, né? Fazer a nossa movimentação recomendada pelo coach. Tem screen. Sai. Com espaço. Pra 3. Baaang! Cara, jogada pra mim. É screen pra mim, hein? Fake. Sobe bamba. Bom screen. Passou bamba. É tua. Por trás do reach. Pra bandeja. Se puder, vem de novo. Bom screen. Nossa, que movimentação lateral. Horrível! Vai ter screen pra mim? Tem, velho. Não. Agora tem, agora tem. Sai. Com espaço. Pra 3. Money! Money! Come on! 33 a 30. Cheguei a 10 pontos. 100% pra 3, hein? 100% pra 3. Tem, Angelo, Russell. O Carlton e o Taus vai subir pra fazer screen. Eu tô de olho no DeLow, velho. Não vou tirar os meus olhos dele. Ele é o meu homem. Olha o estil. Quase rolou o estil. Bisley bloqueado. Eu amo meu time. Eu amo Orlando. Eu amo Orlando Madigan, velho. O desafio agora é criar um espaço de arremesso com esse TK. Cover aqui, velho. Ou eu posso pedir screen off ball, né? E simplesmente garantir o mais simples. Que seria um chute por trás de screen. Mas eu gostaria de criar um arremesso. Eu gostaria de criar arremesso. Eu acho que em move eu não consigo, né? Green light! Na cara do DeLow! Vai rápido. Os caras gastaram toda a posse, velho. Vai acabar o meu take, mano. Vai acabar o meu take. Vai acabar o meu take. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tem um screen aqui. Tem um screen aqui. Lobby! Vamos! Vem o screen rápido. Screen rápido. Lobby. Deu tempo! Deu tempo, velho! Vem o Wagner. Passe nele. Tem um screen pra mim. Pode mandar lobby. Vamos! Yes, sir! Cadê o replay, Jui? Tem um screen ali do Carter. Ele pegou o DeLow no screen. Eu passei open ali por trás do Vanderbilt. E aí foi só finalizar, mano. A bola passou no tempo certinho. 122x101. Surpreendendo a todos. Ou a quase todos. O Orlando Magic vence mais uma. Box score do jogo. Colin Anthony 20 pontos. Lopes 19. Carter Jr. 16. Eu fiquei com 16 pontos também. E 5 assistências. Se você jogar no Hoff, né? A gente tava numa conversa aqui sobre Hoff e o Superstar. Quem for jogar no Hoff, provavelmente vai ficar impossível ter esses números do time aqui, ó. Muito difícil ter... Aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com mais de 10 pontos. Do outro lado, Edwards 22, DeLow 18, Bisley 16, Taos 14. Depois de todas as partidas que a gente já fez, faltam duas pra gente se tornar titular no time. Caraca, começamos surrando o Spurs, velho. Deixei muito espaço pro Jones. Cheguei nele. Ele girou bem, né, velho? Bom screen aqui. Usei. Era pra esse cara ter infiltrado, velho. Post up, Bamba. Post up. Vai lá dentro. Afunda esse cara aí, mano. Afunda ele, Bamba. Eu acredito. Vamos. Deixa eu tentar garimpar uma assistência, pelo menos. Temos uma assistência, que eu tô meio parado no jogo. No Isaac. Cat and shoot pra 3. No ar. O Isaac jogou como se ele fosse o... Clay Thompson nessa jogada. Passou por trás do screen e foi direto. Murray. Pressão. 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 Nossa, ele girou. Fica atento ali a jogada na direita. Agora vai ter screen aqui, ó. Eu usei. Eu usei. Tem espaço. Passei. Colin Anthony. Sozinho. Bang. Pediu um screen aqui pro Colin Anthony. Passa lá dentro. Ele voltou. Beitou aqui lá dentro. Voltou pro mid. Cash. Agora deu certo. Tem um screen aqui com o Isaac. Vou lá dentro com espaço. Pra Dunk. Cara, não teve mais jogada, né? Deixa eu soltar essa bola que eu já segurei demais. Boa screen do Lopes. Boa screen do Lopes. Lope pra ele. Vamos, Lopes! Bota pra baixo. Vou sair aqui, ó. Por trás do screen. Open. Pra três. Bang! Fui pro banco. Boa vantagem pra gente. Não voltei mais no jogo. 89-78. E a vitória. Box score do jogo. Colin Anthony. 20. Suggs 17. Lopes 12. Bamba 10. Eu fiquei com oito pontos. Três assistências. Três turnovers. 24 do Dejonta. E 13 do Keldon Johnson. Só mais uma nota B. E a gente vira titular. Mudei outfit aqui pra esse jogo. Pra ver se conta, né? Tem uma quest que a gente tem que mudar a roupa pra partidas na NBA três vezes. Eu espero que nessa aqui conte, né? 22 a 9. Vou pra quadra com a gente tomando um amasso do Uta Jazz, velho. Vamos lá, time. Vamos lá. A gente tá jogando em casa. Pela honra do Orlando, velho. Pela honra do Orlando. Tem screen. Já passei. Vou cavar a falta. Não teve falta. Não teve bandeja. Demorou, mano. Boa screen, Lopes. Sozinho, Keck. Que assistência. Não. Fui no corner esquerdo. Pump fake. Vou lá dentro. Pra bandeja. Cara, eu podia tentar ir lá no garrafão, mas vou passar no Isaac. Isaac. Mentira. Isso aí não pode errar. Isso aí não pode errar, velho. Meu spot é lá na direita. Eu não tava vendo. Agora sim. Tem screen aqui, velho. Saí. Pra três. Bang. Vai ter o screen aqui. É do Lopes. Vou lá dentro. Pra enterrada. 31-20. Dá pra gente buscar, mano. Dá pra gente buscar. O Wendel vai infiltrar. Vai vir o screen aqui ou não? Vem o screen. Nossa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos, time. Tem o screen. Vou usar. Vou usar demais esse screen. Vou lá dentro. Pra finalizar a jogada. É o de fazenda lá, né? Que você fica de agricultor. Mitchell. Nada. Que isso, Whiteside. Para, Whiteside. Para, Whiteside. Que acabou, rapaziada. Toma o screen. Tem screen. Só subir. Só subir. É tua. Uh. Vai ter o screen aqui pra mim, ó. Vamos usar esse screen. Usei. Tem espaço. Pra ir lá dentro. Na tanque. Boa defesa. Não. Isso. Isso. Meu Deus. Mais uma. Mais uma. Mais uma. And, mano. Whiteside doutrinando no garrafão, velho. Cara, bons screens, velho. Bons screens. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera. Me espera. Bom passe. Vou lá dentro. Uau. Saiu o Colley. Não. É o Fultz. Pra três. Direto. Tem os screens. Vou sair. Com espaço. Pra três. Money. Faz o screen aqui, Wagner. Bom screen. Bom screen. Toma. Pick it. Pass. Bounce it. Pass. Vamos simular o restante do jogo. Acabou. Perdemos. 119 a 95. Mas eu bati a nota, hein. Agora eu quero ver o que vão usar de desculpa pra eu não ser titular nesse time, velho. Rumo a ser capitão desse time pra tirar o Lopes da rotação e arrumar esse time de vez. E aqui agora dá pra botar o Daimer no ouro. Mas eu preciso de mais uma badge, né? Botar Kick Chain no bronze e Daimer no ouro agora, mano. Cara, completamos a quest. Agora a gente vai ter que conversar com o Coach Graves. Famoso Coach Calvo, né? E aí a gente vai desbloquear a opção de mudar o playbook do time. A gente vai poder editar algumas jogadas, né? Que vocês veem aí eu executando. A gente completando essa quest aqui de 10 partidas com a nota B. A gente pode ser que se torne agora titular do time. Mas garantido é que a gente vai poder alterar algumas jogadas. Isso é bom porque tem algumas que a gente já percebeu que não funcionam, né? Vamos ver o que eles vão falar nessa quest aqui. Deixa eu parar a música rapidinho. Traga boas notícias, Coach Calvo. Rogério Senni. Você parece confortável aí. Tá se sentindo bem? Eu tô, velho. Tô satisfeito com o ritmo do time, né? Falando do treinador, eu conversei com ele. E ele pensa que você está pronto pra ser titular, velho. Vamos, velho. Conquistamos. Isso aqui nós conquistamos, velho. Seremos titular agora no time, velho. Yes, sir! Vamos, velho. Com muito suor na quadra, né, velho? Essas 11 partidas. Em uma só a gente não pegou o B. Conseguimos a vaguinha do time titular, velho. Primeiro jogo como titular. Eu vou de PG. Jalen Suggs, DSG. Mobamba de pivô titular. Eu vou marcar o Kairi, hein, velho.